Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós Senhor. Glória a vós Senhor. Onde ouviam falar que Jesus estava e em toda a parte onde chegava, povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudesse ao menos tocar a franja do seu manto. E todos os que o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Escuta Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E todos os que o tocavam, ficaram curados. A palavra de Deus hoje, inclusive na memória da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, da confirmação, eu sou o Imaculado Coração, nos mostra duas realidades profundamente verdadeiras da nossa fé. Primeiro, Deus quer chegar até o coração da humanidade. E do que depender de Deus, Ele tudo faz. O possível e o impossível. Pois Deus tornasse homem, era algo impossível. E Ele fez. Da mesma forma que a primeira leitura nos lembra essa presença marcante de Deus pela arca que continha dentro o Antigo Testamento resumido nos Dez Mandamentos. E a presença da arca no meio do povo significava, como acabamos de ouvir nesse trecho da primeira leitura, a glória de Deus tocando e agindo nas pessoas. No Evangelho nós temos a consumação plena desse amor infinito de Deus. No coração de Maria o verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós. E nós podemos experimentar o revestimento dessa glória de Deus. Dessa alegria plena de Deus. Para isso precisamos e aí vem o segundo aspecto da palavra. É a nossa liberdade absoluta de sair de nós mesmos e irmos ao encontro do Senhor. Esse processo parece simples, mas não é. Exige de nós, de fato, um movimento. Deus está sempre esperando-nos com o seu coração rasgado. Na pessoa de Jesus e na sua palavra. Mas precisamos, cada um de nós, abrir o coração e entrarmos nesse movimento de irmos até Jesus. O Evangelho nos conta que Jesus foi para o outro lado do lago, mas que as pessoas iam atrás dele. E que levavam doentes e que colocavam macas de doentes e que as pessoas queriam ao menos tocar na orla do manto do Senhor. E nós sabemos o livro dos números no capítulo 15, quando Deus manda que nas vestes sagradas tivesse orlas para que as pessoas olhando essas orlas a veste sagrada se lembrasse dos sacramentos e voltasse o seu coração para Deus. Nós sabemos que tocar o Senhor significa ir ao encontro desse Deus e permitir o seu toque de amor em nós. Então as pessoas colocavam os doentes em macas. E não é isso que acontece em Lourdes, onde já aconteceram mais de 3 mil milagres, dos quais mais 57 confirmados cientificamente como milagre absolutamente inexplicável pela ciência? Aquilo que nós vemos em Lourdes, aquilo que o Evangelho nos fala, aquilo pode acontecer hoje aqui na Canção Nova e pode acontecer na sua casa. Você que está nos acompanhando pela televisão, você que está nos acompanhando pela rádio, você que está nos acompanhando pela internet. Mas, infelizmente, e isso a gente fala com dor no coração, muitos não terão a vida transformada. Muitos, muitos dos que estamos aqui, muitos dos que iremos receber Jesus na palma da nossa mão, daqui a pouquinho. porque Deus não nos violenta, porque Deus não nos obriga, porque Deus nos presenteou com o mais lindo de todos os presentes que é a liberdade. E enquanto eu não direcionar a minha liberdade inteira para o Senhor, única e exclusivamente para Ele, enquanto eu não levar os meus doentes, as minhas áreas doentes até o Senhor e colocar ali diante dEle inteirinho, o que que significa levar um doente com a maca e colocar diante de Jesus? Significa que Ele não tem outra saída. Significa que a única fé que essa pessoa tem, a única esperança que essa pessoa tem, é a esperança de ser tocada pelo Senhor. O Evangelho nos garante, o Senhor quer nos tocar. Ele faz o absurdo para isso? Ele vem e fica no meio da humanidade na pessoa de Moisés que nos dá os mandamentos, primeira leitura? Ele vem e nos convida para um encontro na sua casa, o Salmo e mais do que isso Ele faz uma casa no coração da humanidade na pessoa de Maria. Qual é o papel de Maria se não outro do que anunciar Jesus Cristo desde o momento em que foi anunciado para ela. Desde o primeiro instante em que o anjo anunciou a Maria que Deus se faria gente no seu seio e imediatamente ela sai dali e vai às pressas a casa de Isabel a anunciar o Senhor e toda a vida de Maria enquanto estava no mundo e depois quando é levada ao céu na sua assunção plena Maria está com seu corpo glorioso no céu antecipando aquilo que é a vocação de cada um de nós ela continua intercedendo por nós Maria chegou aonde o Evangelho não conseguiria chegar de outra forma o sim de Maria a menina de Nazaré dado há dois mil anos atrás esse sim ela continuou na história diante daquelas pessoas que abriam verdadeiramente o coração para Deus ao contemplar hoje o rosto de Maria que nos anuncia o imaculado coração nós poderíamos fazer uma pergunta interessante das aparições que a igreja reconhece como verdadeiras porque será que nunca Maria apareceu para um padre por exemplo não há nenhuma oficialmente nenhum registro de aparição de Maria a um padre por que será quantos padres nós somos aqui porque será que Maria nunca apareceu para um de nós padres ou bispos talvez porque a nossa fé está muito aqui talvez porque a gente sabe até explicar a fé para os outros mas falta um detalhe que revoluciona a nossa vida porque será que Maria nunca apareceu para uma pessoa culta porque será que Maria nunca apareceu para uma pessoa rica um Guadalupe para um índio que se Deus quiser esse ano será canonizado um índio um índio recém convertido e mandou ele falar com o bispo o bispo mesmo perguntou se é realmente a mãe de Deus por que que não aparece para mim o índio eu sei lá eu só converso com ela eu não sei tanto que no dia seguinte quando o índio precisava ir na cidade ele não foi pelo mesmo caminho disse eu não vou não ela vai aparecer para mim de novo ele deu a volta medonho rezando para não me parecer e ela estava lá esperando ele ele falou mas o bispo não acreditou em mim leva essas flores para o bispo aí catou umas flores que tinha lá no manto quase igual uma casula levou a flor para o bispo chegou lá seu bispo você de novo é eu ela mandou como é que eu vou saber que é mesmo aí ela mandou para o senhor e no lugar da flor tinha pintura fabulosa que a ciência está aí investigando o milagre de Guadalupe é uma coisa estupenda dentro do olho da imagem tem o registro da cena é uma coisa de doido ruim aqui tinha aparecido pertinho de nós em 1717 para três pescadores por que não apareceu para o conde que estava chegando para três pescadores surgindo a imagem no lodo do rio em Fátima para os pastorinhos o anjo inclusive apareceu também só para os pastorinhos em Medjugorje com um grupo de criança um menino que inclusive tentou ir para o seminário e não conseguiu em Lourdes para Bernadette e Subru uma menina ignorante por que será por que será que nosso senhor não aparece para gente importante não aparece para gente rica não aparece para padre para freira para bispo tem que ter um questionamento e a igreja católica apostólica romana a qual nós pertencemos ela aceita essas aparições como verdadeiras e essa mesma igreja começa a nos ajudar a questionar por que será não era muito mais fácil veja nossa senhora apareceu lá em Medjugorje 24 de junho de 1981 uma quarta-feira até hoje a igreja não oficializou ainda essa aparição por que já não apareceu direto com os três ou quatro bispos aproveitar que estavam os bispos reunidos numa assembleia e toda assembleia de bispos eles celebram uma missa para nossa senhora ela aparecia lá na frente estava resolvido acabou já tinha oficializado é a nossa senhora mas meu Deus se nós temos na palavra o próprio Deus aparecendo a nós e nós não acreditamos esse é o segredo Maria só pode aparecer para quem aprendeu a enxergar com o coração enquanto a gente enxerga com os olhos escuta com os ouvidos e entende as coisas com inteligência nossa senhora não tem como aparecer para nós Maria aparece quando nós temos a coragem de fazer o que o filho dela fez na cruz Maria aparece quando a gente tem a coragem de rasgar o coração e de se mostrar inteiro para ela e para Deus Maria aparece quando a pessoa tem a coragem de se lançar inteiro a ela igualzinho o evangelho hoje mostra os doentes que se lançavam diante de Jesus que tocavam ao menos na hora do seu manto Maria aparece para aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor e quando ela aparece ela aparece para que para apontar para Jesus todas as aparições de Maria tem a mesma ideia central olhem para Jesus o evangelho de Maria em todas as suas aparições na história continua sendo o mesmo que ela falou em canada Galileia fazei tudo o que ele vos disser Maria nos aponta para Jesus e nós temos que ir até Jesus nós precisamos tocar o Senhor nós precisamos de um encontro pessoal com Jesus enquanto cada um de nós não tivemos um encontro pessoal com Jesus nossa vida não muda a conclusão do evangelho hoje é clara para nós todos aqueles eu vou ler como está escrito como São Marcos escreveu e todos os que o tocavam ficaram curados todos todos significa o que? que não ficou ninguém de fora pergunta porque nem todos nós ficamos curados quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia porque que a gente celebra a Eucaristia para milhares de pessoas como aqui eu não sei quantas mil pessoas nós somos e porque que nem todos ficam curados Jesus Cristo não é o mesmo ontem hoje e sempre a Eucaristia não é o próprio Deus feito gente entre nós nós não comungamos o corpo e o sangue do Senhor então por que que nem todos nós ficamos curados curados das nossas doenças físicas curados das nossas doenças psíquicas curados das nossas doenças espirituais porque será porque será que em tantas e tantas igrejas se celebra missas o tempo todo no mundo se celebra em média quatrocentas mil missas por dia em média quatrocentas mil missas por dia é muita coisa será que por dia nós temos quatrocentas mil pessoas curadas o que será o evangelho está dizendo e todos os que o tocaram foram curados e levavam seus doentes para o Senhor e esses doentes eram para onde você leva os seus doentes centro espírita macumba nova era poder da mente desedeira e vão nos contaminando e vão nos contaminando na hora do desespero qualquer coisa serve enquanto você não levar os seus doentes e esses seus doentes podem ser seu pai sua mãe seu irmão seu filho seu marido sua mulher mas pode ser seu pé sua perna sua cabeça seu coração os seus doentes seus no sentido dos outros seus no sentido dos membros que pertencem ao meu corpo os meus doentes que estão aqui os meus sentimentos doentes as minhas emoções doentes a minha sexualidade doente a minha afetividade doente enquanto eu não levar isso para Jesus enquanto eu não colocar os meus doentes no encontro pessoal com o Cristo não tem cura e aí é triste se a gente tem que reconhecer que infelizmente nós até vamos perto do Senhor mas não o tocamos porque alguns obstáculos estão nos separando desse encontro com o Senhor porque nós vamos ao encontro com o Senhor mas vamos com as nossas próprias ideias não queremos despir-nos das nossas ideias não queremos despir-nos do nosso comodismo do nosso egoísmo da nossa mentira do nosso pecado hoje nós somos convidados e nós estamos nesse acampamento desde sexta-feira ouvindo a palavra do Senhor o Senhor está falando insistentemente a cada um de nós a começar por mim a cada um de nós eu estou com vocês desde o primeiro instante desse acampamento o Senhor está nos falando a cada um de nós o Senhor está querendo dar uma guinada completa na nossa vida o Senhor está querendo nos transformar num bando num bando de evangelizadores que de fato possam testemunhar eu vi o Senhor eu experimentei o Senhor o Senhor está fazendo dessa obra na minha vida mas parece que muitos de nós estamos com medo de uma entrega definitiva ao Senhor e talvez tenha sido por isso mesmo que a igreja nos dá a graça de celebrar Nossa Senhora de Lourdes dentro do acampamento talvez seja por isso mesmo Maria aparece sempre quando tem gente fraca Maria surge sempre quando tem gente impotente Maria aparece sempre quando tem gente humilde Maria aparece sempre quando tem gente desesperada que se faz pequena e essa é a outra marca das aparições de Nossa Senhora aonde ela chega chega cura assim que ela recebeu a notícia que estava grávida ela vai visitar Isabel e cura Isabel o menino estremeceu de alegria no meu ventre há uma marca registrada em todos os santuários marianos do mundo basta ir aqui em Aparecida na sala dos milagres milagres absurdos conversão transformação de vidas transformação de matrimônios pessoas que abandonaram seus vícios curas físicas curas psíquicas curas afetivas curas espirituais curas maravilhosas há um rio de cura por onde Nossa Senhora passa tem cura por quê? porque ela não vai sozinha nunca porque ela aonde ela vai ela leva Jesus aonde ela passa ela deixa Jesus e por que será que aonde eu apareço nem sempre aparece a graça será que aonde você aparece chega Jesus quando você vai visitar uma vizinha quando você vai visitar um amigo quando você vai visitar uma pessoa Jesus vai junto ou vai junto a fofoca ou vai na frente a mentira ou aonde que você chega chega junto a tristeza por isso muitas pessoas já estão até evitando você ou quando você está chegando um cutuca o outro se fala mais nada que está chegando cuidado que está chegando a língua dentro da igreja não acontece isso? talvez não seja por acaso que todas as missas desse acampamento desde a primeira estejam sendo celebradas por sacerdotes do sul do nordeste do centro-oeste do paraguai talvez não seja por acaso a presença de Maria no nosso acampamento hoje depois de tudo aquilo que nós estamos experimentando do senhor ao pedirmos nessa tarde a nossa cura e a nossa libertação Maria que é a cantora da libertação a nossa musa a única musa inspiradora porque nos leva para aquele que nos liberta de todas as prisões de todas as amarras é um convite a cada um de nós de acolhermos esse Deus em nossa vida e de nos colocarmos à disposição desse Deus para sermos canais de cura para cada um dos nossos irmãos mas meu irmão minha irmã nós não seremos canais da cura para os outros se em primeiro lugar não experienciarmos a cura em nossa vida o que hoje em sua vida precisa ser curado qual é os doentes por favor agora esqueça seu pai sua mãe seu irmão seu filho seu tio seu amigo esqueça agora as outras pessoas não é egoísmo nesse momento é encontro quais os doentes seus seu que área enferma você precisa hoje colocar no coração de Jesus para ser liberto depois de tudo que a gente está ouvindo que o Senhor está nos falando através das pregações das canções dos testemunhos da alegria da chuva do sol do vento do frio e do calor que área você percebe na sua vida que está enferma que está na cama tem áreas da sua vida que está na cama você está carregando doente você está carregando um coração doente você está carregando uma sexualidade doente você está carregando uma emoção doente você está carregando a sua afetividade doente você está carregando uma língua doente é uma maca imensa que está com você que você está carregando e uma doença grave e incurável pior do que um câncer pior do que uma AIDS porque é uma doença que está comendo a gente por dentro é a doença do pecado é a doença do egoísmo é a doença da mentira é a doença do ódio e terrível uma doença provocada por nós mesmos porque vamos nos contaminando o pecado nos pega e quando ele consegue nos amarrar quando ele consegue nos prender ele faz da gente o que ele bem entende uma das técnicas para você adestrar um cachorro ou qualquer outro animal é você fazer com que o animal pense que você é um deles o animal só vai seguir você se ele achar que você é parente dele senão ele não segue então primeiro você tem que ganhar a confiança do animal começar a andar junto com ele e depois que você ganhou a confiança então você vai dar uma comida para ele por exemplo você quer ensinar o cachorro a sentar então você tem que pegar um pedaço de carne levantar a mão e ir dizendo para ele senta e afastando ele senta senta aí ele vai afastando até que ele senta aí você põe a carne na boca dele e faça isso algumas vezes ele vai acostumar que é quando falar senta ele senta e ganha carne pronto ele vai treinando por isso que para a gente adestrar um animal a gente tem que falar palavra curta vai vem passa corre pega senta pula deita ensina faz gestos e ele faz e depois então você pode fazer isso diante dos outros sem carne nenhuma como é que eles sabem como é que um cachorro labrador por exemplo consegue conduzir um cego você diz para o cachorro vamos ele para ele vai e para atravessa ele atravessa você ensina ele aonde fazer xixi aonde pode sujar aonde não pode você ensina o cachorro que ele não pode subir nos móveis e ele não sobe você diz para ele que ele não pode comer as coisas e ele não come basta treinar mas se você não se fizer um dele se você aparece para ele como um estranho ele avança em você o encardido para nos treinar a fazer o que ele manda ele se faz um dos nossos ele faz amizade com a gente e ele vai dando a comidinha que a gente quer se você fizer isso ele te dá prazer se você fizer isso ele te dá alegria se você fizer isso ele te dá um aplauso a favor do seu orgulho vem da vaidade vem o falso elogio ele vai indo ele vai treinando você faz passa corre pega vem corre e nós estamos parecendo cachorrinhos do encardido indo aonde ele manda e comendo o osso e as vezes nem recebemos um carinho dele porque nem isso ele tem tempo e aí depois que nós nos transformamos em cachorro ele faz conosco o que tanta gente faz com os animais pega o cachorrinho porque não é de raça e joga na rua e dá pedrada e leva pra outro lugar e solta e fica um cachorro sem dono um cachorro sarnento um cachorro vira lata um cachorro que aonde passa as pessoas chutam e não é isso que a gente se transforma tantas e tantas vezes olhe para um menino drogado olhe para uma menina prostituída olhe para um pai de família alcoolizado se ele não está fedendo mais do que um cachorro pulguento fedido sarnento quantas e quantas pessoas hoje tem cheiro de cachorro molhado cheiro de cachorro fedido porque o cão faz isso conosco porque nós demos as nossas pérolas aos porcos as nossas pérolas aos cães as coisas santas da nossa vida qual é o doente que hoje você precisa levar para Jesus repito não é para levar seu pai sua mãe seu irmão seu vizinho não é para você pensar agora naquele seu amigo naquele filho daquela senhora que pediu ajuda para que você ajudasse ele a se libertar não hoje eu convido você do mesmo jeito que Maria se apresentou para nós hoje eu convido você apresente-se para Jesus sem nenhuma máscara arranque essa máscara de padre de freira seja de que for de católico fajuto que a gente tem sido arranca sua máscara estou aqui senhor olha que meus doentes estão aqui senhor hoje eu trago para você na cama nessa cama meu coração meu coração está ferido meu coração está machucado senhor meu coração está cheio de ódio cheio de mágoa eu quero te trazer hoje senhor meu coração cheio de impureza apresente ao senhor apresente ao senhor aquela contaminação quando você na hora do desespiro você foi se deixando como um cachorrinho treinado catando o símido encadido você foi buscar a compensação quem sabe foi buscar aquele prazer que você precisava lá na rua na prostituição naquele beco escuro você se submeteu muito pior do que um animal você se submeteu a sujeira a podridão de um sexo fedido podre doente que hoje você carrega que hoje eu carrego que hoje nós carregamos dentro de nós mesmos apaga o fedor desse cachorro molhado do pecado apresente hoje o senhor a sua área doente e enferma o seu coração amarrado pela malícia pela mentira porque você foi se metendo nas falsas religiões evocando mortos acreditando nessas reencarnações acreditando nessas bobagens todas lendo horóscopo se contaminando com as filosofias falsas que tem por aí naquela sociedade fechada mas de vez em quando indo lá pra Deus de vez em quando indo na igreja num cristianismo fajuto não leve hoje esse doente pra Jesus mas não leve de longe não leve-o igualzinho eles levaram esses doentes todos para o senhor leve o seu coração doente leve a sua sexualidade doente e coloca diante de Jesus está aqui senhor hoje eu senhor eu não saio daqui hoje enquanto eu não for curado ah se você tomar essa decisão é para isso precisa atravessar o lago Jesus disse o evangelho nos mostrou ele foi para o outro lado do lago você tem que ir atrás você tem que persistir você tem que hoje tomar uma decisão eu não saio desse acampamento sem jogar fora o meu pecado eu não saio daqui enquanto eu não me confessar eu não saio daqui enquanto eu não renunciar essa vida medonha de pecado que eu estou vivendo eu não saio daqui eu não saio dessa missa hoje com o meu maço de cigarro no bolso como eu vi com dor no meu coração um rapazinho ali agora pouco fumando joga fora essa merda eu não saio eu não saio daqui hoje com a maca da minha camisinha no bolso porque eu quero revestir-me inteiro com o poder e o sangue de nosso senhor Jesus Cristo está aqui a minha maca senhor talvez a cama que você tenha que entregar hoje para Jesus como maca seja a cama suja que você transformou a cama da sua casa a cama da casa da sua namorada a cama da casa dos seus pais o sofá da casa dos seus pais o sofá da casa de amigos seus que acreditaram em você e você depois que saiu da igreja você ia à igreja rezava falava bonito cantava bonito e depois ia lá se perder se prostituir hoje Maria diz para você eu sou imaculado coração então entrega o seu coração maculado sujo fedido entrega para ele é decisão eu não saio desse acampamento com esse ódio no meu coração eu estou contaminado por um ódio que eu fui buscar nas falsas religiões que eu fui buscar no pai de santo mãe de santo que eu fui buscar na maçonaria que eu fui buscar no horóscopo que eu fui buscar na seixonoê que eu fui buscar no poder da mente hoje eu não saio daqui eu renuncio hoje todos os meus pecados eu renuncio hoje todas as falsas religiões joga fora esse amuleto que você tem quem sabe esse amuleto tem até um formato sagrado quantas pessoas tem no peito um crucifixo de ouro mas que ganhou de uma pessoa com a qual cometeu o pecado esse seu crucifixo de ouro é contaminado pela água medonha e suja do encardido e não pelo sangue de Jesus joga ele fora hoje não é porque é um crucifixo o encardido sabe se travestir em anjo de luz e ele para nos seduzir não interessa em fazer a isca se for um crucifixo que vai atrair você pois ele tem coragem de fazer a isca aquele crucifixo mas você precisa tomar essa decisão eu não saio daqui hoje eu não ando mais com esse negócio pendurado no meu pescoço porque isso aqui simboliza pecado e o salário do pecado é a morte e eu não quero mais viver essa vida velha eu não vou usar mais essa minha roupa porque essa minha roupa é contaminada eu não vou usar mais esse anel eu não vou usar mais esse brinco eu não vou usar esse relógio porque isso eu consegui com o pecado isso aqui é dinheiro de pecado hoje eu faço igualzinha Maria de Betânia eu levo para Jesus todo o perfume que eu juntei com o meu pecado mas na frente dele eu quebro o vaso para dizer nunca mais senhor não tem volta senhor e nós temos essa coragem você não está sentindo igual os discípulos de Emmaus falaram não sentia o seu coração queimar enquanto nós ouvimos a palavra quantas vezes o nosso coração queima você escuta é para mim é para mim essa palavra Deus está falando é para mim sou eu que preciso tomar essa decisão mas aí vem o encardido e sopra no ouvido que deu seu orgulho você vai ter coragem de se levantar no meio desse tanto de gente tem gente que conhece você você vai ter coragem de enfiar a mão no seu bolso na frente dos outros e jogar essa camisinha até hoje você está vivendo na hipocrisia continue na hipocrisia o encardido sempre sopra no nosso ouvido o eu o meu orgulho a sua vaidade minha prepotência sua arrogância e nós vamos atolando o pecado e nós queremos só dar um esbarrão em Jesus o evangelho diz todos aqueles que o tocaram foram curados se cada um de nós hoje não for curado é porque é porque nós não o tocamos hoje nós queremos renunciar Senhor toda prostituição toda pornografia todo individualismo que entra em nossos ouvidos em nossos olhos através das novelas através de programas como casa de artista Big Brother que prega o individualismo que prega a mentira que ensina que nós precisamos eliminar pessoas da nossa vida nós queremos eliminar é o pecado da nossa vida hoje eu quero eliminar da minha vida Senhor o pecado eu não quero mais hoje com Maria eu tomo uma decisão nunca mais na minha boca entra a bebida alcoólica nunca mais na minha boca eu ponho um cigarro nunca mais no meu bolso ou na minha bolsa ou no meu corpo eu vou colocar uma camisinha Senhor eu quero te pedir hoje por intercessão de Nossa Senhora se algum dia na vida eu estiver sendo tentado a fazer qualquer uma dessas coisas eu peço Senhor uma boa hora de morte eu prefiro morrer Senhor do que voltar ao pecado eu não quero mais ser cachorro na mão do encadido Senhor eu posso morrer de fome mas eu não como comida contaminada aos demônios eu posso ficar completamente pelado mas eu não vou aceitar uma peça de roupa contaminada oferecida aos demônios uma peça de roupa que o mundo está me ensinando a vestir uma peça de roupa que para conseguir eu precisei me despir quantas peças de roupa as pessoas tem hoje que para conseguir precisaram se despir e despir de modo pecaminoso de modo nojento de modo mentiroso é isso que o demônio está fazendo conosco nos transformando num cão pior do que esse cachorro pedigueiro jogado na rua qual é a sua decisão você vai levar esse doente para Jesus na maca levar na maca significa que ele não tem saída só coloca na maca o jogador que está machucado que não consegue andar você vai ter coragem você tem que levar essa maca não adianta você daí dizer assim ó senhor eu te entrego o meu pecado ele diz pô você me traz ele aqui põe na maca e traz aqui a maca quem sabe é a sua mão é a hora que você põe na mão e joga toma meu pecado está aqui a minha mágoa toma meu orgulho está aqui senhor eu estou de pé senhor dizendo quebra todo meu orgulho tira senhor toda a minha saúde tira senhor toda a minha dignidade de pessoa se isso estivesse vindo para orgulho senhor tira porque eu quero ser vazio do mundo para ser cheio de Deus eu quero ser vazio do pecado para ser cheio de graça como Maria senhor está aqui meu coração hoje não é difícil não é difícil basta a gente ter coragem de dizer eu não quero mais ô meu Deus do céu eu não quero mais colocar minha segurança como é que isso pode me prender isso não pode prender você ô jovem deixe de ser besta a sua sexualidade é grande demais para caber na merda de um pacotinho você é grande demais você tem que se enrolar muito você tem que se enrolar muito para caber aqui dentro você tem que se embrulhar muito o demônio tem que te fazer pequeno demais ele tem que pisar demais em você para você caber aqui dentro você não acha que ele já pisou demais em você você não acha que ele já pisou demais na sua dignidade na sua coragem você não acha que ele já pisou demais na sua alma você homem e mulher imagem e semelhança de Deus não passe de mão em mão não vai jogando essa bucaria o mal não tem que ser passado por nós não o mal tem que ser jogado fora para ser pisado as pedras isso tem que fazer assim que Deus quer fazer com o pecado é isso que quer fazer na sua vida joga fora joga o orgulho a vaidade a mentira vamos embora fora vamos rezar pedindo as pessoas impõe as mãos das pessoas que estão do seu lado e vai pedindo agora Senhor liberta esse meu irmão vai ficando de pé e vai impondo as mãos você que está longe vai impondo as mãos e quando alguém joga perto de você você joga para frente até chegar aqui nos pés de Maria joga essa maca joga fora essa sujeira vai pedindo ao Senhor Senhor liberta esse meu irmão liberta essa minha irmã Senhor sim Senhor nós cremos no teu poder nós cremos no teu poder libertador Senhor Jesus Cristo que passasse e continuas passando em nossa vida fazendo o bem libertando no Senhor liberta agora cada um de nós Senhor essa é a libertação que nós precisamos essa é a libertação que pode transformar nossa vida Senhor hoje nós precisamos mais do que nunca Senhor que o teu amor nos liberte vai entregando ao Senhor a sua sujeira ô Senhor estou aqui com a minha sujeira agora coloque a mão na sua cabeça coloque a mão na sua cabeça a mão na sua cabeça feche os seus olhos coloque a mão na sua cabeça como se estivesse segurando a maca para levar para Jesus os seus pensamentos pecaminosos essas ideias estragadas a sua inteligência usada a serviço do mal o mal que você fica preparando ajeitando entrega a sua inteligência ao Senhor todos os pensamentos maliciosos toque nos seus olhos e entregue ao Senhor Senhor eu quero tocar os meus olhos entregar meus olhos Senhor eles estão doentes Senhor sim Senhor é verdade meus olhos estão muito doentes meus olhos estão contaminados Senhor pela pornografia pela violência pela mentira pela sujeira Senhor eu estou nas trevas eu não estou enxergando Senhor eu quero ver Senhor tira essa cegueira dos meus olhos Senhor toca nos meus olhos Senhor e purifica a memória visual de cada imagem de violência de pornografia pelos programas que eu tenho assistido na televisão no cinema por imagens que eu vejo nas revistas nos jornais toca Senhor nos meus ouvidos purifica purifica meus ouvidos Senhor há muitas sujeiras em meus ouvidos Senhor muitas palavras maliciosas e pecaminosas violências toca Senhor toca Senhor no meu nariz a minha respiração Senhor eu tenho Senhor sentido o perfume buscado o perfume do pecado cheirado o pecado toca em minha boca Senhor queima minha boca como queimaste a boca do profeta Isaías queima minha boca de toda impureza Senhor toca Senhor meu coração toca Senhor em todo o meu corpo vá tocando no seu corpo e vá estendendo sua mão aqui para o altar aonde está levantado estará levantado para nós o crucifixo e vá entregando para Jesus vá entregando para o crucificado Senhor Jesus eu coloco hoje na tua cruz essa maca cheia dos meus pecados essa maca cheia das minhas impurezas e mentiras Senhor sim Senhor eu quero me despir hoje jogar fora Senhor aos teus pés e aos pés de Maria Senhor todos os bens adquiridos Senhor com pecado nessa sandália Senhor eu quero colocar meus pés de todas as vezes que eu tenho caminhado para o pecado que eu tenho caminhado contra a graça de Deus eu quero colocar Senhor junto com essa corrente com esse pequeno colar as correntes que me amarram Senhor que parecem tão fortes Senhor que parecem tão revestidas de beleza Senhor e tão cheias de sujeira nesse relógio Senhor símbolo do pecado e da libertação desse meu irmão eu quero colocar Senhor todo o tempo todo o tempo que eu perco todo o tempo que eu estou perdendo até hoje Senhor no pecado o tempo que eu gasto Senhor na mentira o tempo que eu gasto Senhor diante da televisão assistindo as porcarias nesse relógio Senhor que eu carrego comigo no meu pulso eu quero colocar hoje Jesus a minha história o tempo que eu gasto perdendo o tempo o tempo que eu gasto achando o jeito para pecar eu jogo fora Senhor com esses relógios o tempo de pecado eu jogo fora Senhor com esses maços de cigarro todo o vício da droga do alcoolismo sim Senhor com esse crucifixo aonde está o símbolo da Santíssima Trindade eu quero jogar fora Senhor todos os pecados que eu venho cometendo com o nome de Deus todas as vezes que eu levei Senhor o meu corpo templo vivo da Santíssima Trindade para o pecado Pai que está segurando Jesus nessa cruz segura também Senhor o meu corpo ferido e machucado pelo pecado sim Senhor eu quero pedir agora que os sacerdotes passem jogando água benta enquanto nós continuamos rezando e jogando fora nossos pecados suplicando ao Senhor que Ele venha nos libertar das amarras mandasse o profeta tirar o cinto da sua cintura e enterrá-lo na areia e um ano depois quando mandasse buscar o cinto Ele estava podre ao jogar fora esse cinto Senhor com esse irmão nós queremos jogar tudo aquilo que nos prende e nos amarra tudo aquilo Senhor que em nós é colocado como coisas externas que nos prendem que nos ferem Senhor com esse anel nós queremos jogar fora os senhores dos anéis que o mundo está nos inventando através de filmes de pornografias dos anéis do pecado com essa roupa Senhor nós queremos nos despir de todas as vestes de pecado que nós já recebemos e vivemos Senhor sim Senhor nós jogamos água benta sobre esses objetos suplicando Senhor que a água viva do Espírito Santo lave agora cada uma dessas pessoas que tenha coragem hoje de jogar fora sandálias isqueiros relógios cigarros roupas correntes joias exteriores metais nós vamos fora Senhor com tudo isso a mentira da nossa vida a impureza Senhor a pornografia a sujeira do nosso coração lava Senhor agora com essa água está tomando posse dessa água você que já jogou fora você que já está levando as suas macas e se você não levou a sua maca para Jesus traga ainda dá tempo ainda dá tempo de jogar fora de colocar na maca a área enferma da sua vida vai jogando fora joga fora tudo aquilo que é apego desordenado e mentiroso joga fora aquilo que é apego ordenado desordenado mentira sujeira sujeira eu não quero mais eu não quero mais viver no pecado Senhor eu não quero mais viver na mentira Senhor eu não quero mais viver na pornografia Senhor eu renuncio nessa tarde Senhor o meu homossexualismo renuncio o homossexualismo esse espírito abominável que está em mim em nome em nome de Jesus eu renuncio eu renuncio esse espírito de prostituição eu renuncio esse espírito de pornografia eu renuncio esse espírito de violência vai levantando seu braço e vai renunciando eu renuncio a esses programas impuros que chegaram até mim pela televisão pelo rádio pelas músicas eu renuncio Senhor com Maria hoje eu me entrego inteiro a Ti Senhor eu renuncio as falsas religiões eu renuncio as contaminações malignas Senhor sim Senhor nós impomos nossas mãos agora sobre o Teu povo e com essa água aberta Senhor nós mandamos embora esse espírito que oprime que deprime que machuca cada um desses irmãos cada uma dessas minhas irmãs Senhor homens livres Senhor mulheres livres nós mandamos agora espírito maligno em nome de Jesus que desceu as infernos e pisa na sua cabeça como Maria a mãe de Deus que pisou a cabeça da serpente eu renuncio hoje todo o mal não quero mais viver no mal salve ao Senhor você não nasceu quando ele nesse pecado deixa Deus libertar você se o filho nos libertar nós seremos verdadeiramente livres se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre vai dizendo isso se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre liberta-me Senhor livre 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 liberta-me Senhor não quero mais viver abisionado Senhor tudo fora Senhor fora de mim fora fora Senhor fora todo pecado eu quero ser livre Senhor livre vem Espírito Santo vem enxados Senhor vem vem Espírito Santo vem enxados vem selados Senhor tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play